Olá, eu sou o BR Titara e seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje um vídeo muito especial e que vai ser a primeira VG Sexta, a nova série do nosso canal que a gente vai falar sobre VGC E para esse primeiro capítulo eu convidei duas pessoas para estar aqui falando comigo sobre a nossa perspectiva, as nossas expectativas com o metagame do VGC 18 Eu gostaria de chamar então o Cogão, que vocês já conhecem, é da casa já, Cogão, se apresenta aí para quem não te conhece Sensacional o nome do quadro, chamar VG Sexta, estou segurando o riso até agora, muito bom para quem não me conhece, eu sou Cogão Para quem não me conhece, não é possível que tenha gente que não me conhece ainda, se vocês não me conhecem, vocês podem voltar uns vídeos para trás aí do BR Titara e vão assistir o canal Porque eu já estou quase de casa, já estou fechando a geladeira com o pé Já mesmo Bom, e o outro convidado é um cara também que entende muito de VGC, o Rubem Vocês vão reconhecer pelo sotaque que ele não é brasileiro Então, Rubem, se apresenta para o pessoal aí Boa noite, eu sou o Rubem E eu estava com o Cogão, também estava aqui, tipo, a assistir o riso Para dizer, esta hora da noite não dá para mim Pois é, como o BR Titara disse, eu sou daqui de Portugal Um sotaque um pouco fora do comum para vocês Mas espero que me percebam na mesma, ok? Eu já venho jogando de VGC há muitos anos, mas continuo mal, não há problema Ô Rubem, fala um pouquinho para a gente aí das tuas experiências com o VGC então Para o pessoal conhecer um pouquinho mais você, saber o que você já fez no VGC Epa, assim, por alto, comecei a jogar VGC em 2013 Ainda estávamos na Black Light Já passaram muitos anos desde então Mas só comecei a participar em torneios internacionais o ano passado, em 2016 No famoso Meta dos Hermes Saudades Pronto, fui a uns pontos regionais, nacionais Depois comecei a viajar mais Por exemplo, amanhã tenho um avião para ir para Londres Para o Internacional Europeu Agora o último torneio Deveja ser 2017 Ia ver como é que corre Em termos de resultados Consegui o convite para o Mundial em 2016 Nada do outro mundo, também não era muito difícil naquela altura Depois, este ano, comecei a sair melhor em alguns torneios Fiz agora top 8 no regional, no special em Bilbao em Espanha o mês passado E já estou quase com o convite para o Mundial deste ano Ainda nem sequer trocámos de formato Aí sim hein Rubem Então vocês veem que a gente está falando com um cara que realmente entende do formato E sabe do que está falando Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo Que vocês gostem do que a gente vai falar aqui Prestem muita atenção, escutem o que esse cara tem para falar Porque ele realmente é um dos Acho que é com certeza o melhor VGC player que eu conheci E espero que vocês gostem do que a gente tem para falar aí Antes da gente começar a entrar na discussão toda Eu queria pedir que se você não é inscrito Se inscreve aqui no canal E ativa as notificações para não perder nenhum vídeo que está por vir por aí Que agora de sexta-feira tem a VGCesta Como o pessoal gostou aqui E sempre tem mais vídeos aí Bom pessoal, então vamos lá Vamos começar a falar do conteúdo em si Vamos para cima E bom, a primeira coisa O primeiro tópico que eu queria abordar Que eu acho que é de extrema importância As mudanças que a gente vai ter do VGC 18 Com relação ao VGC 17 Então, Rubem, começa falando para a gente então Como que você enxerga essa transição VGC 17 e VGC 18 O que você acha que são os pontos mais Os pontos mais importantes de alteração entre esses dois metagames Bem, acho que o ponto mais relevante Vai ser a volta das Mega Evoluções Que este ano não foram permitidas Vai mudar bastante coisas no jogo Principalmente depois vamos ter os Zmoves E as Mega Evoluções permitidas ao mesmo tempo Por isso vai criar muitas surpresas Tal como os nossos amigos com Grécia Mesi e os Itrans Mas se tens um Sikun ou uma Tapu Fini Não interessa, vais morrer na Mema Isto não é nada engraçado Sabe? Outras coisas Tivemos também em volta os Weather Setters Sem Força Pronto, Pau e todo E o nosso novo amigo que lhe tem no Pau e o Pau Já eram legais em 2017 Mas temos o Tiranitar Temos o Charizard A voltar para VGC 2018 Ou seja, e com o Tiranitar Vê o melhor amigo dele, o Excadrill, junto E depois há outra coisa Não se esqueçam É que na Gen 7 A mudança das Mega Evoluções Em que o Speed delas agora é ativado No momento em que Mega Evoluem Ao invés de esperar um turno como antigamente E isso significa que com o Mega Swampert No primeiro turno tens Swift de cima automático Se começares, por exemplo, de Peli para Swampert E Mega Evolires Tens o dobro de velocidade no primeiro Em vez de ser no segundo turno E isso faz uma mudança bastante substancial E, por exemplo, na 3DS Na Leather Online O japonês ficou em primeiro Na última season que tivemos A equipa dele era só Rain Era Pau e Toad Ludicou Kindra, Swampart Kindra, Swampart Ludicou Peliper E Ferrotorno Por isso estão a ver o conforto que ainda está Realmente Eu acho que Os climas vão Vão voltar com força Assim como a gente já teve em 2017 E 2018 vão ganhar força Algo a acrescentar aí, Rubem Assim, com relação a isso Outras Uma coisa que eu não gosto Que vai voltar em força É o nosso amigo Mega Gengar Porque com ele Traz a Goff e Tel junto Tal como há pouco Já estive a explicar Ao hobby A retitar A estratégia de Peris Há muitas coisas novas agora Que estão a melhorar bastante Aquela equipa E eu não quero ver O que é que eles vão conseguir inventar Para deixar aquilo ainda mais parvo Do que já é Ganhar o Persian A Goff e Tel agora tem A live switch De Tutor Move Tens o Mimikio também O Diogong volta É horrível Não querem saber O que é que a equipa faz É o mundo A gente percebe a diferença Entre um jogador sério E um jogador otário Porque tipo Ele foi falando E eu pensando Caramba Eu vou adicionar isso no meu time Caramba Eu vou usar isso Nossa Isso vai dar muito certo Eles querendo usar E eles já Tipo Os novos tutors Vai haver muita coisa engraçada Entendi Realmente Eu acho que Cara Essa estratégia De Peris Eu acho que Vai ser muito popular Com certeza Principalmente na ladder Quando você for jogar ladder É sempre É sempre muito popular Infelizmente Infelizmente É Com relação ao timer A mudança do tempo O que que você acha Com relação a isso Rubem Não gostei Ok Que Cinco minutos De your time Por exemplo Eu sei Que olhando Tipo A experiência pessoal Este ano Há muitos dos meus jogos Que não passavam Tipo Dos quatro minutos Gastos Mas Aí também É a tua perceção Tu sabes Que tens dez Podes jogar rápido Podes jogar com calma Tipo sabes Estás seguro Agora com cinco Vais ter sempre Essa pressão em cima Da cabeça E vai te fazer mudar Tipo A perceção do jogo De uma maneira Pá Se não queriam os dez Se baixassem Tipo para sete Minutos Seis minutos Sete Já era uma mudança Agora Cinco Eu acho que é muito pouco Sim Realmente E você Cogão O que você acha Tanto com relação As alterações O que você tem Para dizer aí Para a gente Quanto com relação A mudança do timer Que foi diminuído Pela metade Então Galera vai ter que Se apressar Para jogar Então Eu sempre achei Desde o início Quando eu comecei A pegar o hábito Do VGC 17 Que é um metagame Muito explosivo Essa explosão Toda Do VGC 17 Agora você Além de tudo Vai ser mais dinâmico Com essa redução Do tempo Mas Ao mesmo tempo Vai voltar Muito poder ofensivo Apesar de ter As estratégias Mais defensivas Também Eu acho que O acréscimo Das magstones Em adição Em conjunto Com o Z-move Com as mudanças De mecânica De uma geração Para outra Eu acho que vai ficar Assim Talvez Cinco minutos Seja suficiente Para terminar A luta Mas Vai te colocar Um pouquinho De pressão Só para pensar Mais Para não demorar Tanto a pensar Naquele turno Sabe Mas tem Muita coisa Interessante Muita coisa Nova Para quem julgou O VGC 15 Se eu não me engano O Rubem Pode me corrigir Sim Para quem julgou O VGC 15 É o 15 Que era sem Sem o Big Six Né? Sim sim O Big Six Era 2017 Então quem julgou O 15 Vai poder Não vou dizer Usar as mesmas coisas Mas vai dar Para tirar Algumas ideias Interessantes E adaptar E usar Com as coisas Novas Que Ultra Sun E Ultra Moon Vão dar para a gente É Eu acho que De fato É isso aí A minha impressão É a mesma De vocês Na minha concepção Eu acho que Essa questão Do timer Para os jogadores Que são mais Experientes Talvez não tenha Tanta influência Eu acredito Que para os jogadores Mais inexperientes E que estão Começando Há pouco tempo Eu acho que Essa questão Do timer Mais curto Pode Atrapalhar Bastante Porque é como O Rubem disse O pessoal vai sempre Estar jogando Sob pressão Combinando Essa questão Do timer Com os Pokémons Que foram adicionados É como o Kogão Falou O metagame Tende a ser Muito mais Ofensivo Eu acho que Até mais Até mais Ofensivo Do que a gente Já teve Em Metagames Anteriores Então Eu Estou muito Alinhado Com as ideias De vocês Algo Acrescentar Aí pessoal Com relação A essa Transição VGC 17 VGC 18 Eu ia falar Que eu acho Que vai ser Completamente Diferente Do que O pessoal Se acostumou Principalmente Por conta Das ameaças A usagem Por exemplo Arcanine Eu acho Que vai ter Uma queda Brusca De usagem Sem comparação A Arcanine Vai desaparecer Apesar De que Ele vai Ter aquela Sinergia Com algumas Coisas novas Eu acho Que ao mesmo Tempo Que ele vai ter Sinergia Com coisa Nova Junto Com as Coisas novas Vão vir Coisas Que vão Deixar ele Praticamente No limbo Igual O Rubem Falou Que ele vai Desaparecer Eu acho Que algumas Poucas Coisas Vão Se manter Em topo De usagem Sim Mas Apesar De ter Mais Coisa Nova Mais Mecânica Diferenciada Eu acho Que vai Vamos dizer Que vai ser Não vou dizer Que vai ser Mais restrito Mas vai ter Uma variedade Menor Do que O 17 Apesar De ter Mais opções Eu acho Que vai Restringir Mais O team Build Depois que O metagame Estabilizar Um pouco Nesse início Ainda vai ter Muita coisa Diferente Muita coisa Nova Mas Eu acho Que com 4 ou 5 Meses Vai começar Aquela Aquela coisa Mais repetitiva Mais Mais sólida Que a gente Acompanhou Na reta final De todo Todo metagame De vejo a ser É isso aí Você ia falar Alguma coisa Rubi? O que eu diria É exatamente O mesmo Com o Kogão Há coisas Que estamos Habituados a usar Este ano Que vão desaparecer Um por um bocado Outras que Por exemplo Quem começou a jogar Este ano Nunca viu na vida E não sabe O que é que é Ter um Mega Kang A escane À frente Se bem que O Mega Kang A escane Foi bastante Nerfado Já não tem Power Punch Ou seja Está muito Mais fraco E mais balanceado Do que era Antigamente Que é uma coisa Que eu gosto Até Por exemplo Já não Já não se consegue Ver uma diferença Tão sugestencial Entre o Kang A escane E os outros Megas Estão todos Mais ou menos Ao mesmo nível O que é bom O que é bom Dá mais Azo A ter mais Um Um Eca Largado De Megas Para usar Outra coisa Que por acaso Gosto com os Taps É que a Mega Mauau Passou a ser Usável Mauau Com a Fini Com o Bull Ajuda contra o Andras E contra o Itran Que é uma coisa Bastante boa Uma vez que é O meu Pokémon Favorito Entendi É realmente É Isso tudo É bem É bem Visível E já entrando No próximo ponto Aproveitando o gancho Que vocês deixaram Com relação A Coisas que vocês Acham que vão Desaparecer E tudo mais O próximo ponto Que eu queria levantar É Quais são os Pokémons que vocês Acham que brilharam No VGC 17 E que tem chance De continuar funcionando No metagame 18 Vamos começar Com você agora Cogão O que você Acha disso aí Cara É Tapos Eu acho que Vão continuar Com aquela Aquela coisa assim Eles vão ser Uma ameaça A ser considerada Não vão ser As maiores ameaças Mas não são Pokémons que você Pode Montar um time Sem se preocupar Com eles E Eu acho Principalmente Os Tapos Ali O Tapu Coco Tapu Fini E Tapu Lele Tapu Bulu Dos quatro Sempre foi O que o pessoal Menos Olha Menos Repara Mas Eu acho Que os quatro Vão ter um impacto Muito grande Pela possibilidade De Abuso Digamos assim Do terreno Com as ameaças Antigas Igual o Rubem Falou Mega Mawile Mega Cangascan Megas Que vão voltar Com tudo E ainda vão ter Essa adição Dos terrenos Eu acho que Principalmente Os Tapos Vão Vão se manter Aí Numa Numa Crescente E eu arrisco A dizer Tipo Aposta pessoal Minha Mucky De Alola Continua Também Bastante Usado E você Rubem O que você Tem a dizer Sobre isso Aí Pronto Cerca dos Pokémon Que brilharam Em 2017 E podem Brilhar Em 2018 Sim com certeza Os Tapos Continuam Algumas Ultra Beasts Como a Cartana A Ferromose E assim Continuam A ter Uma usagem Vão continuar A ter uma usagem Decente A Cartana Diria que vai ser Muito menos usada Que as outras Comparada Com a sua usagem 2017 Até porque Temos o Igual amigo dela O Ferrotorno De volta Às vezes faz o mesmo Que tem um trabalho Mais facilitado Que a Cartana Outro Outros Também temos o exemplo Da Neo Lego Mas que tem Um Não tem Um espaço Tão grande A sua fraca Defesa Física Fala Demasiado Fraca Mesmo A Kanga Sequer Mesmo Que desiste Nas Daques Continua A tirar Muito Dano O Andras Então Nem se Fala Outros O Porygon2 Vai continuar A ser usado Diria Mesmo Tendo Cressilia Disponível Ainda há Coisas Que O Porygon Consegue Fazer Bem Por exemplo Tem uma Recuperação Melhor Que a Cressilia Cressilia É Obrigada A usar Moonlight E por Exemplo Numa equipa Como o Que era Conhecido Japan Sand Que é Corde Mega Cellman Tiranitar E Excadrill O Moonlight A Cressilia Ficaria Muito Fragilizado Ou seja O Porygon Aí Se calhar Consegue Brilhar Melhor Outros Pokémon De 2017 Para 2018 Diria Que Mimikyu Vai Continuar A Ser Chato É Um Bom TF Sector Tem Um Bom Typing É Bom Contra Cressilia Desde que Seja Um Gosto É Bom Contra Cressilia É E De Resto Coisas Que Por exemplo Mug Acho Que É Capaz De Ter O Lugar No Meta Por Cressilia Igualmente Cressilia Se calhar É Capaz De Safar Contra Reine Se Não Tiver Mega Swampert Mais Merowuck Da Lola Sinto Que Não Vai Aparecer No Inicio Mas A Meio Da Season É Capaz De Aparecer Eu Por Acaso Tenho Usado Merowuck Da Lola E Há Uma Coisa Engraçada Que Aquele Bicho Faz Sabem Que Aquilo Dá One Shot A Cressilia Praticamente Cressilia Com Muito TV De Book Quase Leva One Shot De Merowuck Shadowbone Quase Matira Tito 90% Numa Cressilia Mas Tampococ Zaps E Fanderas Quando Começarem A subir Muitas Vão Começar A Picar No Merowuck Porque Se formos A Ver Só Uma Coisa Duas Coisas Boas Contra O Merowuck Landeras E Reino Nem O Itran Pode Ter A Fara Mas Não Está Seguro Porque Vá Com Um Bão De Marangue Na Cabeça O Suicune Acho Que Também É Uma Resposta Boa Para o Marowuck Sim Sim O Suicune Também Esqueci-me Do Suicune Afine É uma Boa Resposta A Merowuck Deste Que Acerta Os Ataques Madi Water É Sempre Aquela Coisa Um Que Eu Estava Gostando Muito De Usar Também Que Eu Acho Que Praticamente Vai Sumir É O Togedemaru Capaz De Sumir Sim E Acaba Que A Função De Lighting Rod Ou Volt Absor Mas Mais A De Lighting Rod Tem Como Ser Melhor Aproveitada Com As Coisas Que Vão Entrar Sim Por Exemplo A Função Lighting Rod É Melhor Aproveitada Pelo Raixo Que Tende Mais Ou Menos As Mesmas Fraquezas O Fato De Ser Mais Rápido Melhora Porque O Maior Problema Do Togedemaru É Ser Mais Lento Que Kangask Shari Zard E Assim E o Raixo Aproveita Também Que Ele Pode Lidar Com Retra Sim Sim Fox Blast Não É Muito Usado Mas Uma Coisa Que As Vezes Aparece É Depois Do Evento É Saído O Raixo Com Endeavor Ou Seja Levas Um Ataque Mandas Endeavor Por Exemplo Esse Raixo Ganhou Mundial 2016 Em Que O Plano Era Levar Um Ataque Dos Hernias Sobreviver Mandar Endeavor E Olha Acabou Já Foste Realmente Eu Acredito Que Esses São Os Pokémon Vocês Falaram São Os Que Vão Acabar Ficando Mesmo Eu Talvez Além Desses Adicionaria Peliper Eu Acho Que O Peliper Vai Acabar Continuando Ah Sim Acho que Eu sempre Fri Peliper Peliper Eu acho Peliper Já é Um Pokémon Tão Antigo Eu Nem Sequer O Consider Peliper Eu Acho Que Ele Acaba Continuando Sendo Melhor Rain Sitter Sim Então Acho Que Assim Todos Esses Que Vocês Falaram Mas Peliper Fecha O Grupo Dos Que Vão Migrar Do VGC 17 Para VGC 18 Sem Maiores Problemas Agora Falando No Geral Como Que Vocês Enxergam Que Serão As Principais Estrelas Do VGC 18 Considerando Tantos Que Já Estavam No VGC 17 Quantos Que Vão Entrar Em VGC 18 Levando Em Conta Claro Os Movie Tutors Que A gente Agora Já Tem Acesso Assim Como Os Egg Movies Então Baseado Em Tudo Isso Quem Vocês Enxergam Que Podem Ser As Principais Estrelas Do VGC 18 Comece Com Você Agora Rubem O que Você Acha Disso Aí Eu Há Uma Coisa Que Muita Gente Ainda Está A Tentar Perceber E Que É Das Coisas Mais Rídicas Que Apareceu Principalmente Agora Com As Berries Que Generam Metade Da Vida Volcarona Esse Pokémon Ficou Rídico É Quase Garantido Que Qualquer Ataco Vai Ativar A Berry Faz Setup Podes Ter Z Move Fazer Setup E Destruir Tudo O que Existe No Jogo Tens Coverage Volcarona Ficou Um Pokémon Demasiado Bom E É Capaz De Ser Uma Das Maiores Amigos Diria Que Neste Momento É Capaz De Ser Uma Amigos Maior Que O E O Não Charizard Como Fire Type Porque A Volcarona Passou a ser Ou Paras Ou Perdeste E Quando Eu digo Parar É Mesmo que Ela não Faz Setup Se ela Atacar Vais Morrer Na mesma Ela é Uma Unanimidade Tanto Em VGC 18 Que Você está Falando Quanto Ela já Estava Sendo Em Smogon O pessoal Começou A usar Kel Scarf Com Stone Ed Para Parar A Volcarona Sim A Volcarona Vai Ficar Uma Das Coisas Mais Fortes Que Este Meta Já Viu Na Minha Opinião Outras Coisas Novas Novas Como Quem diz Sem ser A Volcarona Tenho Aqui A lista Feita Agora Onde É Que Está Aqui Se Se Talhar Até Vou Pegar Por Arquetypes Que Nós Pronto Quem Jogou Em 2015 Deve Sembrar Estes Nomes Tínhamos O Shalk Que Era Como Nós Dizemos Em Português O Giz Do Quadro Que Era O C H O A O L K Que Era Cressilia O Iteran O Among Us O Landeras E O Kangaskhan Por Exemplo O Among Us É Um Pokémon Que Vai Perder Muito Terreno Este Ano O Spore É Praticamente Inútil Só Consegues Literalmente Usar Spore Em Landeras E Cressilia O Que Continua Ser Bons Targets Mas A Função Maior Do Among Us Agora Será Redirecionar E Não Ter Coisa A Dormir Porque Os Terrenos Da Fini Do Coca Solta É Uma Coisa Complicada Por Exemplo Kangaskhan Wanderas E Cressilia Vai Continuar A Ser A Core Mais Comum Pelo menos Por Enquanto Que Era A Mesma Core 2015 E Aí Vem A Entrada Volcarona Que Estava A Dizer Kangaskhan Nível Carona É Uma Dupa Muito Forte Tal Como Em 2016 Mandavas Kangaskhan E Zernins E Ganhavas O Jogo O Memo Vai Acontecer Com Kangaskhan Nível Carona A Ideia É Exatamente A Mesma E Não É Por Acaso Que Quiver Dance Dá Os Mesmos status Que Geomancy Não É O Mesmo Nível Mas Está Perto Eu Estou Sentindo Falta De Você Comentar Sobre Mais Um Pokémon Que Eu Acho Que Vai Aparecer Bastante Mega Salamence Pois Era Esse Que Eu Ia Passar Agora A Seguir Que Era Work Type Sand Gostam Mais De Usar Salamence Que Outros Megas Porque A Core De Salamence Excadril E Tiranitar Foi Uma Core Que Usei Bastante Em 2015 Também Tem Amigos Novos Tem A Fetap Fini Que Ajuda Bastante Contra Possibilidades De Parar O Salamence Quando Usares Roost Já Não Podes Vair Nem Para Thunder Waves Nem Nada Até Como O Fundras Desapareceu O Que É Engraçado O Fundras Desapareceu Mas Foi A Forma Incarnate A Forma Tarion Continua O Prankster Foi O Salamence Pronto Mesmo Com O Nerf Do Aerial Leite Continua A Muito Dano Vai Para Voices É Dando Consistente Tem Agora Electric Types Novos Para O Ajudar Eu Por Exemplo Usava Com Rotam Agora Tens O Tap Coco Que É Uma Edição Bastante Boa Só Que Pode Ser Um Pouco Problemática Devido Ao Lander Porque Ficarias Com Tripla Fraqueza Earthquake E Tu Não Queres Muito Isso O Tiranitar Ou Excadril Coco Também Terias Cartana Cell Stila Para Stil Types Adicionais Além Do Excadril Volcarona É Outra Coisa Que Também Encaixa Aqui Vocês Vão A Vem Me Dizer Muito Volcarona Outra Coisa Que Seria Muito Nojente Seria Feromosa Aqui Neste Arctype Encaixa Bastante Bem Porquê Que Feromosa Encaixa Ou Seja O Maior Problema Deste Arctype É Andra Scarf Sabe O Que Feromosa É Mais Rápida Que Andra Scarf Tim Feromosa É Mais Rápida Que Andra Sada And Scarf E Mandou-lhe Um S BIM Na Cabeça E Morreu Acabou-se A História Também Tem Outras Opções Do Outer Types Como O Gastrodon Para Melhorar O Matchup De Rain O Que Fica Um Pouco Difícil Com O Dicolo Também Tem Azumaril Que Também Era Usado Com Por Exemplo Que Era Além daqueles Transcredicialmente Azumaril E Amungas Para Acabar A Core Outras Opções Seriam Fair Return Também E Assim Por Alto Outro Mega Que Ainda Não Fámos É O Charizard É O Outro Que Beneficia Da Feromosa Porque É Mais Rápida Que Andra Porque É Foram Criar Este Pokémon E Eu Acho Que Uma Coisa Também Que Você Citou De Minikill Continuar Sendo Muito Importante Para Setar Trick Run Agora A gente Tem Ele Rivalizando Com Mega Guided Que O Mega Guided Pode Eu Não Sei Tem Que Fazer As Contas Direitinho Mas O Crunch Estabiado Pode Ser Muito Forte Ou Até Mesmo Waterfall Na Chuva Sim Guedes Por Acaso Acho Que Durante Os Doze Meses Que Joguei VGC 2015 Acho Que Nunca Apaguei Um Guedes Na Vida O Que É Engraçado Acho Que Nunca Cheguei A Jogar Com Guedes Normalmente O Guedes Aparece Mais Em Formatos Bloqueados Como VGC 2017 Foi VGC 2014 Também Outros Guedes Também Foi Usado Em 2013 De Uma Certas Formas Que Acho que Tenho Vergonha De Dizer Como Porque Sou um Pouco Culpado Disso Chai Specs Quero Dizer Mal Agora Ele Tem Agora Ele Tem Hurricane É Isso Agora Tem Hurricane Tudo Para Não Dar Razões Dos Aris E E Com Diminuição Do Tempo Para Cinco Minutos Alguns Pokémons Novos Que Surgiram Em Sun Moon Em Alola Em geral Sim E a Volta De Alguns Outros Pokémons Como Por exemplo Mega Slowbro Stall Pode vir A Ter Aquela Tensão Especial O Timer Stall No Caso Eu Acho Que É Que Pode Aparecer Mas Não Diria Stall Propriamente Dito Pois Tecamente O que Estás A Fazer É Stall Ao Teu Próprio Tempo Mas Acho Que São Montes Que Aparecer Por Exemplo O Mega Slowbro Foi Moderadamente Utilizado Em 2015 Nunca Chegou Muito Longe Mas Havia Quem Tentasse E Era Chato Mesmo Mas Em Termos De Tide Stall Mesmo Não Porque Tecnicamente Ninguém Quer Fazer Stall Propositadamente É Simplesmente Vem Ok Posso Ganhar Desta Maneira Se Calhar Vamos Aproveitar E Fazer Isto E Aquilo E Ver Como Manobrar O Jogo A Nosso Favor Realmente Acho Que Essa Redução Pode Até Auxiliar Nessa Questão De Timer Stall Em vez de Atrapalhar Eu acho Que Auxiliar Que não Aconteça No caso Eu acho Que O jogador Tem É que o Outro demora Muito Tempo E perca Por Stop Porque É um Stop Rápido Que É uma Coisa Estranha Só Que Por Exato Os Jogos De Perish É Para Acabar Em 6 Turnos 7 8 Turnos No Máximo Que É Perish Morre Perish Morre Acabou Então Esse Daí É Um Tipo De Jogo Na Verdade Nem Faria Diferença Vamos Combinar Com 10 Minutos Com 15 Com Um Ano E Acabar Rápido De Qualquer Jeito O Objetivo É Acabar Rápido Porque Quanto Mais Tempo Tempo Tem Outro O Obtenente Atacar É Isso Aí Eu Acho Que Deu Para A gente Esplanar Bastante Essas Novas Coisas Acho Que A gente Ainda Nem Acabou Abordando O Landros A gente Falou Por Cima Mas Eu Acho Que Landros Vai Continuar Reinando Sim O Andras Vai Ser O Pokémon Mais Visto De Uma Forma Geral Tem Status Demasiado Bons Tem Uma Habilita Perfeita Tem Um Typing Muito Bom Que Misturando Os Status E Habilita Ainda Só Torna Melhor Tem O Melhor Move Tem Os Dois Melhores Moves Do Jogo Que é O Rock Slide Rock Slide Rock Slide É É É Um Dos Moves Que Eu Acho Que Mereceu Um Olho Mais Atento Da Game Freak Para As Próximas Gerações Rock Slide Chega A Ser Agoniante Vê O Pessoal Levando Hacks Para Rock Slide Mas Enfim É Chato Já Nerfaram Meu Thunder Wave Meu Swagger Tinha que Nerfar Rock Slide Também Eu Não Eu Não Gostei Do Nerf Under Wave Acho Que Foi Desnecessário Eu Acho Que Podiam Ter Nerfado Por Outro Lado Em vez De Nerfar Accurance Ter Nerfado A chance De Full Para Exato A chance De Full Para Era o Que Estava Errado Com O Ataco Nem Nem Era Accuracy Nem O Drop Speed Era A chance De Full Para Isso Estava Errado Cara Em Eu Não Sei Já Foi Gritante É Estranho A gente Viu Um Move Que Na geração Passada Era Tem slot Livre Coloca Thunderwave Pois E agora Já sabes Que não é Seguro Usar Ou Mesmo Assim Não é Completamente Ipútil A diferença De um quarto Para metade É bastante Grande Exatamente Bom pessoal Então acho Que era isso Que a gente Tinha Para falar Do metagame Em geral Alguém Quer acrescentar Mais alguma Coisa Para o metagame 18 Ou podemos Passar Para a parte Mais prática Eu acho Que o único Mega Que não falámos Foi da Gardavor Ela levou Tipo um Pequeno Nerf Mas A core De Gardavor Among As Lenders Outra vez Vai Voltar A aparecer Em força Parece Que a De Gardavor É tipo É Level Out Quest Mas Não é Assim Bem Verdado São Pokémons Diferentes E Eu acho Que um Que vai Voltar Para Não vou dizer Para ser Estrela Principal Mas vai Ter certo Destaque É o Metagross Mega Metagross Sim O Mega Metagross Com o novo Boost Speed Está Exatamente Com o Boost Speed Vai Por acaso O Clear Party No primeiro turno Junto Com esse Boost Exato O Intimidate Não fazer nada Por acaso Há um Pokémon Que nós Não falámos Ainda Mas Acho Que Podemos Falar Desse Na parte Prática Porque É Mais Reativo Que é O Egg Slash Esse Sim Com os Z-Move Está Algo O Z-Move De Ghost Literalmente Dá One Shot Ao Met Inteiro Menos Ao Kangaskhan Por razões Óbvias É Realmente A Egg Slash Eu acho Que Ele Era bem comum Também Em vez de ser 15 Sim 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 Desde 2014 Quando entrou Só em 2016 É que não foi muito Usado por causa Do Ground Mas tanto em 2014 Como em 2015 Foi bastante Utilizado E agora ainda Vai ser mais É bem possível Que a Egg Slash Seja um dos seus Pontos Dos pontos Mais importantes De se levar em consideração Na hora de Buildar uma equipe Eu acho Que vai ser Um dos maiores Limitantes De Build Que Diga-se de passagem É o próximo Tópico Que a gente Vai falar Aqui no Nosso vídeo Que é Queria pedir Para vocês Dois Falarem um Pouquinho Para o pessoal Como que é O processo De Team Build De vocês Porque eu acredito Que Team Build É o Primeiro ponto De dificuldade Para o jogador Que entra No metagame Ele se acostuma Com o metagame Então Ele aprende Como funciona A mecânica Do VGC Entende Como está O metagame Eu acho Que a primeira Coisa A primeira Dificuldade Que esse cara Que já conhece O básico Vai ter É com Team Building Então eu queria Então eu queria saber De vocês O que que vocês Como vocês Enxergam Como que é o processo Na verdade De vocês De Team Build Pode começar Quem se sente Mais à vontade Bom É estranho Obrigado É estranho Falar assim De Team Build Em VGC Porque Primeiro O fator Importante Raramente Você vai achar Um torneio De VGC Em showdown É meio que Cultural Que a comunidade De VGC Prefira fazer As lutas Pelo próprio DS Outro fator Muito importante É que Querendo ou não O Brasil No caso Vamos pegar como base O Brasil É um país A nível continental E é dividido Por estados Que tipo Meio que Tem o próprio A própria usagem O próprio metagame Dentro do VGC Tem coisas Que são comuns Em um estado Que não são ameaças Em outro Então é complicado Falar de Team Build Mas No caso De Construção de time Para torneio Acho que O primeiro ponto Importante É você Estudar um pouco Como que é O metagame local Sim Se for jogar Ao Rio de Janeiro Que é isso Até mesmo Ao Rio de Janeiro Prepara com os memes Clash Freitas Aí é importante Você Ter o conhecimento Primeiro De onde você vai jogar E até mesmo Com quem Que você vai jogar E a partir disso Você monta Um time Que você se sinta À vontade E que Que não sofra Tanto Para o metagame local Acho que até O Rubem mesmo Quando ele Que já está mais Acostumado a viajar Pela Europa Ele também Tem esse tipo De pensamento Porque o metagame Da Espanha Por exemplo É diferente Da Inglaterra Que é diferente Da Holanda Sim, sim É bastante Diferente Então É uma coisa Que a gente Não tem muito Hábito Em Mais acostumados A Smogon E Overused Mas é O diferencial No VGC É você conhecer Onde você está Jogando E com quem Você está Jogando A partir disso Você pode Usar Às vezes Por conta disso Por conta Dessa análise Um Pokémon Que não é tão Usado Que até então É considerado Gimic Que não seja Tão gímica E seja Tão importante No seu time Para lidar Com as ameaças É isso Que tu disseste Por exemplo Aqui em Portugal O nosso Metagame local Aqui por exemplo Em Lisboa É uma das coisas Mais horríveis Que eu já vi Na vida Porque Tu nunca sabes O que esperar É mesmo Ou seja Muitas das vezes Uma equipa Mais consistente Que consiga Responder A variadas coisas É o mais indicado Mas mesmo assim Tu nunca sabes O que é que vais esperar Há certas coisas Em que não dá Para preparar Não podes preparar Que vais Varrox Slides Até chorar Mas sim Os metagames Locais São muito diferentes Eu por acaso Pronto Sempre que fui Com todos os turnês Internacionais Que fui Nunca pensei Muito Nisso Do metagame Local Por exemplo Em Portugal Pense nisso Lá fora não Porque sei que vou Apanhar pessoas De muitos países Por exemplo Tanto em Inglaterra Como em Espanha Por exemplo Neste último Em Espanha Que eu fui Fiz nove Fiz nove rondas E eu joguei Contra o que? Três espanhóis Só Sim Foram três espanhóis Três ou quatro espanhóis No máximo Ou seja Nem em metade dos jogos Apanhei Tipo Pessoas do país Onde estava Por isso Há muitas coisas Que podem mudar Mesmo Tendo num torneio Nesse país E como que vocês Que você Qual que é o Assim Além dessa questão De análises regionais E E E tudo mais Eu queria saber Mais especificamente Do pensamento De vocês Na hora de buildar Como que Como que Que isso funciona Entendeu? Além dessa questão De Entender como que São os seus oponentes Imagina que vocês Estão buildando Um time de VGC Mas Sem Sem se Se prender muito A isso Qual que é o tipo De pensamento Por exemplo Quais são As coisas Em que vocês Pensam Olha Sei lá Eu quero cobrir Alguma coisa Mas Como vocês Pensam Que tipo de ferramentas Vocês usam Vocês fazem cálculos Ou vocês Tentam utilizar Spreads Que vocês Já tem prontas Como que isso Funciona? Eu Pronto Para responder a isso Eu posso usar Como exemplo Uma das equipas Que tenho feito Para testar Para o novo formato Foi uma das primeiras Que fiz Quando isto tudo Foi anunciado Mas fiz Tipo assim Só na brincadeira Nem é nada especial A equipa Nem é muito boa Sequer Mas dá para mostrar Um pouco das ideias Eu queria fazer Algo baseado Em Golf Itel E Moel Temos Lock Temos Intimidate Temos Trick Room Golf Itel Pode ter El Pulse Pode ter Alping Hand Pode ter o que quiseres Moel Entri Como é sempre um monstro Tem bastante opções Então comecei com essas duas Outra coisa Que Que eu comecei a pensar Vi Comecei a pensar Como usava Em 2014 E que usava O modo Golf Itel E Moel Com Reino incluído Então adicionei Um Peliper E um Udicol Para ver como fica A partir daí Vi Ok Tenho um modo Reino Tenho um modo Trick Room Que é que me pode dar problemas Ou seja Imaginando que Thunder Voltavam à carga Mesmo assim Electric types em geral Podem ser problemáticos Por causa do modo Reino Ou um Thunder Wave Vindo do nada Então acabei por adicionar Um Merawak Que tem Lighting Rod E Como Aquilo que já mencionei Há pouco É bom no matchup Contra a TR Pois Consegue dar quase O Andshot A Cresselia Que é uma coisa boa Também pode ter Bom de Mareng Para tratar De Eitran Que iam ser problemáticos Para a Mawile Flair Dá demasiada Dana Muita coisa Também por exemplo Lida com Com Ferrotorne E é Egg Slash Que são problemas Para esta peste dupla O Merawak Tem 45 de speed Ou seja Em Triculum Ele vai ser mais velho Que qualquer Egg Slash Que exista O que é uma coisa boa Ou má Porque se Sabe Se tiver em maneira De reverter o Triculum Depois o Egg Slash Começa a atacar primeiro E vocês não querem isso Mas Pronto Temos aqui estes 5 Pum Podemos continuar Vemos que temos Triculum Com Mad Speed Control Mas Podemos ter outra coisa Já que temos Pelipper Podemos ter Tailwind também Ou seja Uma coisa que eu comecei a fazer Peguei nos EVs Da Mawile E comecei a ver Como é que podia Brincar De maneira a funcionar Com Triculum E Tailwind ao mesmo tempo Comecei a pensar Em Pokémon Comuns Tipo Kangaskhan Em si E em que speed chegam E o Kangaskhan Max Chega a 169 de speed Ou seja Em Tailwind Uma pessoa iria querer Atingir A 170 Para a 170 O que é que tu precisas 85 de speed 85 Espera Gostei com Tewind É 85 Ou seja Se aumentar a Mawile Para o 85 speed Base Continua a funcionar Bem em Triculum Mas se acabar Por meter Tewind Continua a ultrapassar Mega Kangaskhan E juntamente Ao Yopinhan Da Goffytel Dá K.O.s A Kangaskhan E a tudo o que for Abaixo de speed Deu Por isso Dá para editar Uma equipa De forma a funcionar De duas maneiras Completamente diferentes Para acabar a equipe Ainda falta um slot Eu pensei Ok A Mawile e o Merlock Mesmo tendo Do Mod Lane Se não puder trazer Muito bem isso A Lander Se pode ser Meio problemática Ou seja A distinção De um Tapu Blue Mas então Que o Tapu Blue Ainda tive uma ideia Mais ridícula Já tinha o Gracie Terrain Para me ajudar A servir aos earthquakes Então o que é que Eu decidi fazer Usar o Tapu Blue Como Um fake lead De Trick Room Porque toda a gente Sabe que aqui É um Pokémon lento 75 bases Não é muito Juntamente com O Lock De Shadow Tag Da Coffee Tell E o Alping End Meti um Choice Carfe no Bull E meti os ataques O Demer Super Power Stone Edge E Ornulich Ornulich Pronto Mesmo se for a morrer Posso sobreviver Mais turnos O Demer Alping End No Demer Adeus Lander Não estou a gozar E como é Scarfe Adeus Lander Mesmo Super Power Alping End Super Power Adeus Etern Adeus Kangaskhan Adeus Pegar O que Quando queres pegar Num monte Para cobrir Um buraco Que a equipa tenha Podes ter hipótese Cobrir Cinco buracos Ao mesmo tempo Mudando simplesmente Uma única coisa E o Shoescarfe Neste top O Bull Fez-me isso Comecei a resolver O problema Com Charizard Resolvi Lander Resolvi Tiranitar O Mero Que resolve O problema Da Cressil E Egg E Swash Pronto Como um só Pokémon Ou dois Conseguem resolver Uma quantidade Variada De matchups E é isso Como se o Quando está a fazer Timurinho Deve tentar Atingir Entendi É um processo Bem Bem interessante E é É até um pouco É Tentando fazer Uma analogia Com Smogon É completamente Diferente É completamente Diferente Porque você consegue Ter Diversas formas Que a sua equipe Funciona Utilizando os mesmos Pokémons Praticamente Trocando uma peça Ou outra Você transforma Completamente Aquela equipe Eu acho Que a analogia É válida Porque Vamos pegar Uma comparação Quando você Vai montar Um time Em Smogon Overused O que você Pensa Você precisa Ter Um Hazard Setter Que vai Limpar Muito Possivelmente Uma Wall Um Sweeper Um usuário De Zmovie Um Mega Só que Só que no VGC O que muda São os termos Você precisa De ter Um Speed Control Você precisa De ter Uma imunidade Ou a Eletricidade Ou a Ground Você precisa Ter um Um suporte De De Zmovie Você precisa Ter um Suporte De Trip Que já Entra No Speed Control Eu acho Que é Mais importante Você Montar Um time De VGC Começar A montar Um time De VGC Pelos Suportes Sim Para sweep Você tem Um leque Enorme De opções É O mais Indicado É começar A pensar Como Queres O teu Speed Control E Um sweeper Pelo menos Eu Queria usar A Maw E A Goffetel Sei que é Uma coisa Que funciona Sempre com Maw E Ofrece Suporte Speed Control Ofrece Alping Handle E o Pulse Como me apetecer O que são Coisas boas E que todos os Mãos agradecem Então dá Para Quando você vai Montar Começar A montar Eu Pelo menos Recomendo Começar A pensar Não Tipo Ah Eu queria Usar Vamos supor Aqui Garchomp Z-Move Beleza Você quer usar Um Garchomp Z-Move Mas Já pensa Junto Como que você Vai dar O suporte Para ele E não Se prenda Única E exclusivamente Ao Garchomp Tenha sempre Um plano B E se possível Um plano C Porque O dinamismo Do VGC É muito Diferente E nem sempre Você vai poder Finalizar o jogo E ter só uma arma Para finalizar o jogo É muito arriscado Sim Por exemplo Isso do plano B E do C Vai de acordo Com aquilo que eu disse Ultrapasse tudo Na mesma Óbvio que não Porque você vai pensar Ok Está a fazer Contra Como O teu Inde é sempre O resto da equipe Ou seja Estou um pouco Mais seguro Contra a Mawal E aí Depois uma pessoa Se engana E afinal A Mawal Acabou por dar O antechote A equipe inteira É uma coisa São coisas Também Que tem que Se ter cuidado Com isto Que nem tudo É o que parece É Eu acho que Quando eu disse Que não tinha Muita analogia Eu quis dizer Que em VGC Você tem a mesma equipe Exercendo duas funções Diferentes Dentro da mesma batalha Enquanto que Por exemplo Em Smogon Você não tem muito isso Sabe Se você faz isso Você acaba Você acaba Desvirtuando Sua equipe Vamos dizer assim Você tem Um Hyper Offense Por exemplo O Hyper Offense Tem uma 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 arquitetura Muito bem definida E tem um objetivo Muito bem definido E É de sabedoria De todo mundo Que Hyper Offense Tem determinadas fraquezas Assim como Stall Stall tem Aquela estrutura E aquela estrutura É daquela forma Que funciona Já em VGC A gente está vendo aqui Que a gente tem Um time de Tailwind Que está com Com Trick Room E mexendo algumas peças Ali você podia ter Até um plano C Com chuva Por exemplo Não sei Sim Sim O Panthewind É o mesmo Panto de chuva Que é o Pair E periúdo E colo Então Você vê que O mesmo Sweeper Que abusa De Trick Room Abusa De Tailwind O que é muito Inviável Se você Inviável Assim É muito É É incomum Quando você Para e pensa Que Ao mesmo tempo Que você tem Um Pokémon Que se aproveita Completamente Dos mais lentos Atacar Antes Ele se aproveita De dobrar Speed E ultrapassar O metagame Quase tudo Exatamente Então assim Esse é o tipo De coisa Que eu vejo Que torna O VGC Um Um formato Muito atrativo Essa A parte Do team Build Do VGC Eu vejo Que é uma coisa Extrema Eu acho Que chega A ser Uma das melhores Partes De se jogar VGC É buildar Em VGC Sabe É uma coisa Que eu Particularmente Que não tenho Muito conhecimento Do metagame É uma coisa Que eu tenho Vontade De fazer Porque é algo Extremamente divertido E é uma coisa Que te coloca Muito à prova De você ter Uma estratégia Mas você não Se ligar Tanto a essa estratégia Mas você também Não pode deixar De dar atenção Para a forma Principal Com que você imaginou Que o seu time Funcionasse Então Tudo isso Junto Torna Buildar Em VGC Algo Extremamente Desafiador Sim Desde que saibas O que está a fazer Fazer team building Em VGC É bastante engraçado Bom pessoal Então acho que De team building A gente falou Bastante já Queria então Encerrar Que esse vídeo Já está até que Bem longo Encerrar com Algumas referências De vocês Eu queria saber Quais são as fontes De informação Que vocês tem Com relação A VGC Por exemplo Fazendo mais uma vez Analogia a Smogon Na Smogon A gente tem o portal Da Smogon Lá tem todas as informações Tem calculadora Tem ferramentas Onde vocês encontram Informações E quais são as ferramentas Que vocês utilizam Durante o processo De team building Até quando vocês Estão jogando Treinando Tudo mais Quais são Onde vocês encontram Esse material De apoio E essas ferramentas No Rubem Pronto Grande parte Do Houve umas pequenas Por exemplo Confusões O ano passado Uma das nossas Maiores bases De VGC Teve um problema Informático Houve alguém Que se aproveitou E lançou um ataque Que era o Site Nugget Bridge Ou seja Entretanto O site Acabou por ser dado Como Tipo Encerrado Ou seja Agora temos A Trainer Tower Mas ultimamente O que temos Depois de Artigos É mesmo só Resultados Dos torneios Tivemos agora Alguns artigos Novos Sobre o VGC 2018 Como já fizemos A lista Dos Speed Tears Mas pronto Também da Trainer Tower Outra coisa Que temos Temos alguns Repórteres Que os jogadores Vão fazendo Depois dos torneios Temos as nossas Calculadoras Dando Temos a de Sobrevivência Também Temos algumas Fazemos sempre Sample Evis Outras Que podemos fazer Vou meter uma Imagem Aqui no Discord Que depois O BRDitar Mete no vídeo Que é Uma base De Team Building A virgem Seu 2018 Pronto Ela já está aqui Se ele quiser abrir Já Ah essa imagem Também Tem que mostrar As bases E depois Está dividido Por zonas Que se pode Considerar Adicionar Youtube Em vez de ser Neste momento É mais Muito mais útil Que Com o Seu Trainer Tower Porque Pronto Como eu disse O Seu Está com Uma baixa De conteúdo A ver se agora Com o novo Formato Melhora Mas no Youtube Há muitos canais Que fazem Por exemplo Assim Da cena internacional Eles devem Começar A criar conteúdo Agora Depois Do torneio De Londres Acabar Dá sempre O Aaron Zeng O Wolf Esses nomes Mais conhecidos Também Tenho visto Começar A ver Youtubers Brasileiros Como Pronto Está o BRT Estar aqui A começar A fazer Também A começar A aumentar Para o Veja-se Uma vez Que o Brasil Sempre foi Um país Maioritariamente Da Smogon Pelo menos Sempre A minha percepção Foi essa Sempre Porque sempre Veio uma Comunidade Smogon Até presencial Com as Lopes E assim No Brasil Sempre foi Muito forte E há Muitas histórias Por contar Exatamente Realmente Aqui no Brasil A gente vê Que Às vezes VGC É tratado Como Como se fosse O Não oficial E como se Smogon Fosse Formato Oficial Isso É comum Aqui De fato E você Cogão Você tem Alguma outra Fonte Além dessas Que o Rubem Passou Para a gente Bom Eu gosto Muito De utilizar Também A própria Boa Pedia Mais para Pesquisas Também Sobre Z-Move Às vezes Um Z-Move Status Se o ataque Pega nos dois Pokémons O oponente Ou se é Single Target Boa Pedia Tem um Conteúdo bem Completo Quanto a isso Também Assistir Boa Pedia O Cerebi Esse site De informação Geral Ajuda Nem Tanto Para saber Por exemplo Pegue Moves Até o que É que um Pokémon Aprende Stats Eventos Às vezes O showdown Não é muito Claro Nessas coisas E quando Vocês estão Buildando Geralmente Team Builder Do showdown Antes de Criar No 3DS Ou vocês Já fazem Direto Não Sempre no Team Builder Do showdown Tem um Tem um Site Eu vou Passar aqui Direitinho Pode falar Eu sei Qual o site Estás a dizer Peraí É o Team Planner Eu ia Falar Do Maryland Ah O Maryland Ok Vai Dar O mesmo Que Quando O Sun E o Moon Saíram Umas Pessoas Fizeram Este Site Que é um Team Planner E agora Foi Atualizado Para o Ultra Sun E para o Ultra Moon Se eu não Engano Essa Daí Já é a Versão Mais Outra Mas Ela Ela Juga Muito Na Questão De Sinergia Também Principalmente Para quem Está Começando Pode Ser Uma Grande A Mas Aí Não Mostra Por Exemplo Como Na Maryland É Para Não Por Caso Mostra Clicando No Mais Vai Estar Ao Lado Vai Mostrar Por Exemplo As Fraquezas Eu Fiz Agora Aqui Uma Equipa Muito A Toa E Nada Deve Ser Considerada Num Formato Competitivo Que Bom Rubem Depois Passa Para Min Então Esse Link Que Eu Deixo Para Todo Mundo Aqui Na Descrição Vou Deixar Tanto Esse Link Quanto O Das Outras Coisas Que A gente Falou Anteriormente O Trainer Tower Vou Colocar Os Youtubers Que O Rubem Falou Um Outro Site Um Outro Site Que Eu Lembrei Chama-se Emo Game É Um Site Japonês Os Japoneses Em termos Conteúdo É a melhor Coisa Que Podem Ver Não Interessa Se vão Perceber Nada Se basta Ir lá Para roubar Spreads Está Feito Mas São O Conteúdo Japonês Ajuda Bastante Nestas Coisas Mais Para As Spreads Mesmo Sim Os Japoneses A Fazerem Coisas São Um Pouco Malucos Entendi Bom Eu acho Que Era Isso A A Foi Uma Conversa Bem Longa Eu Queria Muito Agradecer A Vocês Dois Por Terem Participado E Terem Se Disponibilizado O Rubem Agora Já deve Estar Batendo Quase 4 Horas Da Manhã Em Portugal São Só 13h20 13h20 Então Dá Para Ficar Mais 40 Minutos Muito Obrigado Rubem Pela Participação E Boa Sorte No Internacional Você Está Com Planos De Ir Para O Mundial Esse Ano Assim O Perigo Que Eu Quero Já Era No Mínimo Ganhar Pontos No Internacional Para Ter Já O Convite Feito Faltam Só 60 Por Isso Desde Que Fique 6 Vitórias E 3 Rotas No Mínimo Está Feito Para O Mundial Também Estava A Pensar Se Pudesse Ir Ao Internacional Brasileiro Pois Em Abril Só Mesmo Pela Piada Sem Preocupar Em Ganhar Ou A Sierra É Só Por Ir O Objetivo É Conseguir Arranjar A Viagem Para O Mundial Entendi Caso Você Vá Viajar Também Para Torneio Fora Checa Direitinho Seu Time Lembra De Ver Se Estiver Usando Return Ou Frustration Sim A Pina Ser Muito Importante Bom Então Acho que era isso Pessoal Mais uma vez Obrigado Ruben Cogão Sempre um prazer Gravar com você Meu amigo É Nóis É Isso Então Pessoal Se você Gostou Não esquece Deixar Um Like E Se Inscreve No Canal Se Você Não É Inscrito Tô De Olho Bom A gente Vai Ficando Por Aqui Então Pessoal Um Grande Abraço A Todos E Valeu Tchau Tchau Tchau